Mais uma comercialização de drogas às margens da BR-101 em Tijucas foi desmantelada pela equipe tática da Polícia Militar. A droga abastecia uma festa nesse fim de semana. Houve fuga e droga de tiros durante a operação entre policiais e bandidos. Os ocupantes de um dos veículos que participava do comércio atirou pela janela dois sacos e logo em seguida o motorista identificado como Gabriel Lopes da Costa, de 21 anos, parou o veículo. Estava no carro também Gabriele Pereira, de 19, e Marcelo Moraes Lourencetti, de 26. Os policiais encontraram um revólver calibre .38, R$ 90 em dinheiro, maconha e dois celulares. Nos sacos jogados pela janela havia quase mil comprimidos de êxtase.